O que é que tá pegando, por que você tá desse jeito? Infelizmente, meu mano, você vai cair no meu conceito Tá cruzando os braços, o evento não tá bonito Ou você tá tremendo de medo, porra eu tô aflito Não sei o que tá pegando com você Mas eu vou te mostrar a minha rima e manter o meu proceder Pode marchar igual um soldado de chumbo Que eu vou chegar e te derrubar como fosse um avião e um jumbo Cê não entende, mano, qual é o meu legado É chegar aqui e fazer um verso improvisado Você não tá entendendo e tá todo aflito Só que você não entendeu que você é meio esquisito E não é bonito, mesmo que sua namorada ache Tranquilidade, parceiro, isso é rimar de prate Eu sei que não podia, mas não é pra te parir Eu vou fazer me te mostrando que é ritmo e poesia É nóis Meu funeral, parceiro Você vai me matar depois porque eu vou te impedir de chegar na final Deu pra você entender Não fala da aparência, mostra o verdadeiro R.A.B. Que eu sei que cê sabe fazer um pouquinho Vamos ver se isso continua te deixando seguir o caminho Acho que não, porque eu vim para ser barreira E hoje eu vou com certeza na rima te dar uma rasteira É só assim que eu faço Você disse que tá caçando progresso Eu esculacho, não vai aguentar Fala de essência, poesia Coisa que cê não tem pra mostrar Deu pra assimilar Eu vim só pra mostrar O que de fato a gente deveria fazer E eu vou mostrar pra você Como a gente deveria ser de fato um MC A gente é irmão na vida real Virei seu inimigo Isso aqui é sobrenatural E agora eu vou causar o seu final De fato, porque você mandou papo Morto pela saco Não tô aflito Não deu pra você perceber Tá fazendo frio Eu não vou querer abraçar você Minha mina pode até falar que eu sou bonito Não importa, eu concordo Sou um tanto esquisito É assim Eu tenho mais para dar a ela Entende porque eu faço rima na capela Ou em cima do beat Com certeza eu tô brincando E fazendo ela ser feliz Sem limite E não vem falar da minha aparência Meu parceiro Quero você mostrando Sabiência verdadeiro Você também pode ser Honrar o R.A.P. E a gente vai conseguir Seguir no mineiro Ou brasileiro Não importa a capital Eu vim de contagem Não sou desse tipo Que fica prestando atenção em local Eu só quero fazer Minha verdadeira e real Em qualquer lugar que eu pisar Vou honrar a camisa Que tá de baixo Dá de frio Respeito é pra quem tem Disse o Maurinho E eu tô seguindo até o fim Fazendo o meu próprio caminho Você tem que fazer o seu caminho E conquistar seu próprio espaço Só que você tem que me responder E não vim com ideia de cabaço Eu sei que sua mina te acha bonito Só que eu vou fazendo meu baixo Porque isso aqui é mais bonito que você Isso é R.A.P. Então parceiro Você tem que mostrar o seu proceder Tá ligado parceiro Você não curte a brisa Respeito é pra quem tem Não adianta Ele tá só na sua camisa Debaixo da sua blusa de frio Só que você não entende Então parceiro Você nem vou ouvir o aço rio Você falou que vai me dar uma rasteira Só que você não conhece a essência Que é giga de camoeira mineira É rap nacional Então parceiro Isso aqui não é pra neguinho boçal Você falou que eu tenho que usar sapiência Só que eu vou afusar Antes disso Parceiro é minha essência Coerência no verso E por onde eu friso E não parceiro Se eu tô com o mic eu deslizo Eu paro e friso e repenso Só que você não entende Como o seu corpo eu boto fogo E chamo de incenso Porque é isso que cê é Cê pode me atacar Não com ideia fraca E dizer mané Essa foi a segunda semifinal Segunda semifinal da noite Entre Nutella e Lil Legal Jurados Demorou vota em Nutella Voto de demorou vai pra Nutella E vocês? Vocês vão votar no Lil? Vocês vão votar no Nutella? Quem vota no Nutella? Mão pro alto Barulho por favor Quem vota em Lil? Mão pro alto Barulho por favor Lil Nutella Nutella passa Está na final Na grande final Eu vou votar noaked E não tem Doom Poderou Suicu Suicu Tubalho por favor Suicu